Música É a sessão primeira deste ano do Café Livros e Ciência, que é um encontro informal, hoje é no Centro de Ciência e Viva Arnalmo de Carvalho, e é uma iniciativa de promoção da cultura científica, à volta dos bons livros, à volta dos bons autores. Esta parceria vai ser alargada, temos o prazer de ter connosco o diretor do Tacos Park, em Lisboa, o Dr. Vítor Calveto. Estes livros são uma edição da imprensa da Universidade de Coimbra, na coleção Descobrir as Ciências. 2008, como o ano internacional Clareta Terra? Seguiram-se outros anos internacionais, e foi aí que esta parceria com a professora Dra. Maria José surgiu, primeiro centralizada na necessidade de aproximar as Ciências da Terra de todos os cidadãos. Comecei a escrever para o público desta faixa etária, fio inicialmente em braço. Só mais tarde, de facto, no contexto do ano internacional do planeta Terra, é que acabamos de estabelecer esta parceria. Existe uma edição na segunda língua oficial portuguesa, em mirandês, e é uma edição da imprensa da Universidade. Tradução para mirandês. De um desses livros, qual deles? Contos da Dona Terra. Ah. Que em Lisboa, no espaço de um mês, com todos aqueles que estão deslocados da sua região natal, fizeram a tradução disto no mês de agosto. Isto não é conhecido, ele tem outros livros, que há um hoje para mim também. Exatamente, e a Bíblia, e ele tem feito edições múltiplas. Estes são os livros em braço. Estes são em braço. Quem é que os faz? Ora bem, aqui temos contato sempre com o apoio da Direção Regional de Educação do Céu. Este pé de vento na lixeira, deu origem a uma peça de teatro, cuja itinerância pelas escolas todas do país foi paga pelo Grupo Oxã. Ainda no Ano Internacional do Planeta Terra, e numa parceria com o Geoparco Aboca, porque estávamos a falar de aproximar Ciências da Terra de todos os cidadãos, aqui um livro de receitas um bocado estranho, e para, de alguma maneira, combater algum fascínio que há por colecionar fósseis, designadamente em geoparques. A ideia é, não coleciona e fabrica-nos com gelatina. Isto de facto é um achado, um livro de gelatina de fósseis? Sim, surge energia e sinfonia. Aqui mistura-se problemáticas relacionadas com eficiência energética, são problemáticas tristes, apimentadas com um bocado de música. Por último, e chegando àquilo que tu hoje mostrarás aqui, no âmbito do Ano Internacional da Química, e numa parceria com a Bayer, surgem estes dois livros, cuja trama basicamente, mas em duas linguagens distintas, a Terra está doente, é preciso encontrar medicamentos para curar. A Dona Terra acaba por se queixar a diversos, digamos que especialistas da sua área, obviamente dando aqui preeminência aos geólogos. Digamos que a Dona Terra é consultada, vai a uma junta médio de canais. Há uma comissão, estes farmacêuticos são liderados por um professor, que tem uma designação interessante, o senhor chama-se Al-Mufariz, é o professor Al-Mufariz, e tem o seu assistente pilão, que realmente, com a ajuda de uma ampoula de percantação, conseguem inovar. Ora, não há saúde se não preservarmos o ambiente. E, portanto, as farmácias, especialmente as farmácias que têm essa inserção colunitária, e isso verifica-se essencialmente nas zonas de interior, podem ser efetivamente veículos muito importantes de difusão, de sensibilização para todo o meio envolvente e para toda a comunidade. O desafio é os alunos descreverem o último capítulo da história. Fala-me um capítulo, não lide-me. Fala-me um capítulo, não lide-me.